Presidente, e os projetos? Qual o principal? Hoje eu vejo assim, o projeto mais importante é saúde e energia com a família copeliana. Por quê? Hoje nós atendemos as necessidades que a gente chama de necessidades primárias da saúde, que é você fazer a prevenção, não deixar acontecer uma segunda nem uma terceira, um dos custos da fundação aumentariam três, quatro vezes a mais. Então hoje eu cuidando da saúde primária dos nossos associados e toda a família deles, o custo da fundação lhe diminui muito. Primeiro por quê? Saúde e energia, ela faz os exames mais importantes que são glicemia, que são o colesterol, verificar a pressão, o IMC e todas as orientações médicas que a gente tem para que a pessoa saiba que ela pode evitar lá na frente, né, deixar acontecer uma doença secundária ou terciária. Então eu acho sim que o pessoal vem acompanhando, tanto é como eu falei, de você ter uma mudança de seis anos que era a sobrevivência dos aposentados para 17 anos quase, é muito grande. Então a gente vê a importância desses projetos. E além desses projetos de saúde e energia, a gente tem os encontros e palestras que a gente tem uma diretoria de defesa da Fundação Cupel, é falando tudo sobre a Fundação Cupel. O que acontece lá dentro, plano de saúde, a parte de previdência financeira, a parte de educação financeira e previdência que a gente tem. Então todas essas informações que a gente leva a cada lugar no Paraná, todo mês é feito em cada cidade, Londrina, Maringá, Cascavel, Morão, nas 15 subsedes e nas regionais grandes, a gente passa todas as informações. Porque hoje nós temos condições de fazer isso, porque nós temos três participantes nossos, indicados pela associação, que estão no COD. Então temos lá hoje o pessoal da assessoria financeira que cuida da parte financeira e traz todas as informações. Então eu acho muito importante os projetos que a gente faz, além de ter aqui, torneio de integração de subsedes, que são junto com a saúde e energia, que é realmente para aquele aposentado que está lá sem fazer nada, ele participe desses eventos junto com a família. Isso a gente também coloca lá, jogos de integração dos aposentados, que é feito no mês de julho, que é a fase de eliminatórias, onde participam mais ou menos quase 600 aposentados, junto com os encontros de grupos femininos, onde estão as senhoras, esposas dos aposentados, que também a gente traz para a associação para fazerem trabalho social. E hoje o trabalho social que a associação vem fazendo no Paraná inteiro é fora de série, é um trabalho muito bonito. Nós temos o encontro hoje dos 60inha que nós criamos, que a partir do ano que vem nós já vamos trabalhar com o pessoal dos 60inha, porque os 50inha que se aposentaram agora já tomaram lugar dos 60inha, e a gente não quer que eles parem. Então a gente já tem atividade por 60inhas, além de outras atividades que a gente vem fazendo também dentro da associação, que são aniversariantes, cada bimestre, jantares por ano, a gente faz o jantar do dia dos pais, jantar do dia das mães, jantar de fim de ano que foi feito agora na sexta-feira, dia 7 de novembro também, onde tiveram lá 350 pessoas. Então acho assim, a associação oferece para o nosso associado hoje toda essa parte de lazer, de recriação, de informações, além de cuidar da nossa Fundação Cupel, que esse é o ponto principal. Então a gente vê assim, se a gente tiver nossos aposentados tudo fortinho, então se imagina a força que a gente tem para cuidar da nossa Fundação. Agora se eu tiver aposentado doente, então eu não consigo cuidar da Fundação, nem blindar a nossa Fundação Cupel, se eu tiver pessoas doentes. Então a gente vem trabalhando essa parte de saúde, e esse é o papel da associação dos participantes da Fundação Cupel.